Fala, galera! Bem-vindos ao Nivestel Mamãe! E hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu sempre quis na minha vida, ser mãe de menina. É, eu esperei 10 anos por isso, tá? Não foi fácil, não. Entre o Miguel e a Bruna foram 10 anos. Vem comigo que eu vou mostrar o meu sonho de princesa. Tchã! Aqui está a minha princesa! Oi! Fala... Oi, pessoal! Oi! Essa é a Bruna. E esse é o quarto da Bruna. Muitos de vocês pediram lá, a gente leu tudo que vocês queriam saber. Pra mostrar, Nívia, mostra o quarto da Bruna, mostra detalhes, como é que você fez a decoração. Bom, a decoração inteira eu fiz bem provençal, assim, bem romântica, bem de menina, porque, afinal de contas, estava chegando a minha princesinha. Né, Bubu? É! Então tá, que ela vai me ajudar a mostrar. Ó, aqui estão os ursinhos. Os ursinhos, que ela já começou fazendo toda a bagunça do mundo, jogando tudo no chão, que representam papai, mamãe e os irmãos. Aqui também, ó, gente. É a mamãe com a bebê, o Miguel, o meu marido e o filho dele. E aqui os ursinhos na parede, tudo bem romântico, quadrinho. Aproveitei pra poder brincar de boneca mesmo, fazer tudo bem romântico, bem fofo. O berço, olha, você vê que tudo tem laço. O berço tem laço, na cômoda as coisas todas têm laço, sabe? Tudo muito lindo, tudo muito caprichado. E aqui, olha o armário da princesa, só vestido, só coisas bonitinhas, laços e mais laços combinando. Aí tem a caixinha só do amarelinho, do beijuzinho. Aí tem a caixinha só do vermelhinho. Bubu, chegou? Vem cá! Vem cá! Preto. E fiz tudo bem assim, bem romântico, tudo com bolinha. Eu gosto de misturar essas coisas de xadrez com bola, acho que dá mó bossa, fica super legal. Essa cena que vocês estão vendo aí no berço, daqui a pouco vocês vão ver nas telonas. É, porque a minha princesa participou do filme Alcunha e encheu a mamãe de orgulho. Bom, como toda mãe de menina que se preze, eu, quando tive uma bebê, eu comprei todas as fantasias que eu podia. Então, ela tem a Cinderela, tem a Aurora, olha, gente. Ah, é um sonho, cara, você poder se realizar. Essa foi do circo, olha que linda, pro aniversário. Aniversário, tem a Ana, do Frozen. Ah, temos muitas fantasias aqui, da Bruna. É, muito linda. Né, Bubu? Agora eu vou mostrar os sapatinhos da boneca. Peraí, Bubu, dá licença. Olha, gente, eu brinco de boneca mesmo. É cada um mais fofo que o outro. Olha esse aqui de oncinha, que coisa mais fashion. Mais lindo, mais fashion, mais tudo. Eu adoro sapatinho de boneca, tênizinho. Esse daqui também faz muito sucesso quando eu coloco no Instagram, que é o de bolinha dela. Ó, tênis de onça. Estão vendo? Olha que fofura. Muito lindo. E aqui também tem. Tem as botas, tá? Porque ela usa bota. Olha essa bota, gente. Toda de pérola. Chique, tem a bota da Joaninha. E sandalinha, não pode faltar. Olha. Olha esse colorido que combina com tudo. Essa aqui é a cama que ela lá dorme com ela, né, Bubu? Bubu, o seu quarto é legal? Ó, aqui eu quis esse negócio assim de cristal, pra ficar uma coisa bem romântica. Que a Bubu adora. Se ela botar a mão, ela vai destruir. E eu não posso deixar isso acontecer. Né, minha filha? Não pode. Bubu, vamos escolher o vestido bem bonito pro pessoal ver. Você quer mostrar? Então vamos. Vamos aqui no armário, ó. Presta atenção. Mamãe vai botar dois modelos, Chiquinha. Vem cá. Vem cá, Chiquinha. Bruna! É assim, ela foge. Ela foge, mas ela volta. Pensei nesses daqui, ó. Bubu, qual que você acha mais bonito? Qual que é mais bonito? Esse ou esse? Vem cá, Bruna. Bruna, qual que você quer colocar agora? Porque os dois são muito lindos, né? Vem cá, Bruna. Vem passear. Olha! Olha que lindo. Vem aqui. Peraí que eu vou resgatar minha filha. Só um minuto. Qual que você quer botar agora? O do urso? Ela é assim. Ela escolhe a roupa, ela é busada. Então, rapidinho que eu vou trocar uma dama e ninguém pode vê-la apelar. Ah, que linda! Quem está no seu vestido? Quem está no seu vestido, Bubu? Hein, Bubu? Isso, guarda aí. Guarda aí. Não mexe. Quem está no seu vestido? Macaco. É o macaco? Não. Quem é esse? É o urso. É o urso. Não, esse é o urso. Não é nada de macaco. Aqui. Dá uma rodadinha para a mamãe ver. Roda, roda. Que linda. Parece uma princesa. Meu Deus. Que linda. Que linda. Ah, joga um beijo, princesa. Ah, que linda. Vai ficar tonta. Uh, que cachaça. Dá um beijo na mamãe. Que linda. Adorei. É isso aí, gente. Vocês que curtiram o canal hoje, continuem com a gente, dê like no vídeo e se inscrevam no nosso canal. Né, Bubu? Ei, Bubu! Uh! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva.